Olá, estamos aqui em direto de comunicações, comunicado do movimento das Forças Armadas de 25 de Abril de 1974. Aqui, posto de comando de movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais devem conservar com a máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade na hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças militarizadas. No sentido de serem evitadas quaisquer confrontos com as Forças Armadas, tal confronto, além da desnecessária, só pode conduzir a sério prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a empresa, é preocupação. E terminamos aqui. Oi, mano, e adeus, mano.